E se liga no mistério rapaziada, tô aqui com mais um vídeo, galerinha tô aqui com esse jogo meio bizarro, só sei que tem que correr do monstro que vem atrás de ti, e eu sou esse personagenzinho aqui que vocês estão vendo aqui, reparando, o que que eu fiz aqui, deixa eu tocar essa música rapaz, gostei, gostei da música mano, gostei, o nome do jogo é meio complicadinho, não sei inglês mano, não sei inglês, rapaz, vamos lá né, é o Dodeland, Escape Dodeland, esse que é o nome do, só sei que tem que correr de um bichão aí, rapaz, era uma vez, um bicho que corria atrás, Ah, passa logo essa porra aí, meu Deus, olha o tamanho disso, vai, 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 vai mano, bora, opa, eu tenho que pular, pula, pula, um, dois, isso, vamos, 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 vamos meu amigo, não, não, vamos, isso, pula, opa, tenho que pegar uma moedinha lá, ai, ai, caralho, isso, pula, eita, ai, porra, não, meu irmão, Vamos repetir, repetir, vamos ver seus passos, pelo menos dessa aqui, hein, opa, opa, vai, 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 vai nojento, vai, olha o bicho feio, mano, olha o bicho vindo, moleque, isso, garoto, ai, vai, um, dois, três, ai, caralho, não ganho, porra, mesmo, Merda, não vou passar nessa primeira, não, welcome Dublin, vai, pula, eita, garoto, boa, 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 isso, bom, vamos me concentrar, hein, concentrar, 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 isso, ai, caralho, sai, não, caralho, Boa, 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 ah, puta que pariu, o bicho tá vindo, boa, boa, boa moleque, vai, 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 quero passar pelo menos dessa, uuuh, o amor, eita, caralho, como é que eu faço isso aqui, Ah, velho Porra, tá chegando no final, velho Não é bom que eu peguei o checkpoint aqui Vamos lá, peguei o checkpoint Isso, garoto Aí, boa, 014 Ai, caralho Vamos lá ver o bicho, porra Tem que pular em cima dessas nuvens aqui, ó Ah, caralho Caralho, que difícil da porra, mano, esses joguinhos Filha de uma égua Olha, olha Sentou o rabo no raio ali Que fiada Vai, vai Vai, 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 vai Caralho Porra Vamos tentar, vamos tentar mais uma vez Vamos uma vez, sapinóia Vai, vai Boa Boa Isso Isso, garoto Porra, se ele corresse mais rápido, mano Opa, vou pegar a moedinha aqui Já que eu tô lá em cima, né Vai, 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 vai Eita, eita, porra Pegando o raio é monte, velho Pula, 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 pula Pula aqui, lá vem o bicho Mora Ah, velho Ah, velho Não, toda vez eu morro aí, velho Esse bicho aí Vou tentar mais uma vez, mano Se eu não conseguir Eu não consigo mesmo Eu sou muito ruim Não é possível Isso Vai, vai, meu Toda vez que ele acerta nessa Nesse meteoro que tá caindo aí, velho Ele fica meio lento E também não Não esraio que não pode Isso, vai, vai, vai Aí, aí, garoto, boa Boa, 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 boa Toda vez, velho É que fica aqui Isso Isso Aí, não deixa, não deixa, não deixa Chaco de ponte Boa, boa, boa Passou Vai, vai Vai, vai Isso Não quero perder Vamos passar pelo menos dessa daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, 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 boa 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 Vai, vai, tá chegando no final Eu acho que tá chegando no final Ai Ai tá chegando no final To chegando no final Eu acho Eita Ai cara! Boa, meu irmão! Não! Boa! Não! Não! Vy! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Mordinha, mordinha, mordinha! Está chegando no final! Vai isso! Boa, 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 boa! Boa! Ai cara! Se eu caí aqui já era! Se eu caí aqui já era! Ai! Não! Caralho, mano. Peguei um susto agora. Vai, vai, vai. Isso. Porra, não chega no final não, velho. Foi? Ah! Se ferrou, mano. Se ferrou. Boa, galera. Boa. Boa, boa. Mano, esse jogo é difícil, velho. Esse jogo é difícil. Boa. Então, galera. Se você gostou, espalha. Pera aí. Deixa eu... Deixa eu tirar a musiquinha. Deixa eu tirar. Então, galera. Se você gostou, já deixa seu joinha. Deixa seu joinha. Também, compartilhe nas redes sociais pra estar me ajudando. E também, comenta o que você achou do vídeo. E é isso, mano. A gente vai ficar por aqui. Um grande abraço. E fui!